Centro Esportivo Praia do Forte na Praia do Forte na Bahia Para Bahia e São Paulo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 Matheus, perna à direita faz o passe, recupera a bola da equipe do Bahia, Patrick Olha a bola esticada na ponta esquerda, saiu o goleiro, ficou na rua Olha o Bahia chegando para fazer o primeiro, o Thiago entrou na área, tocou para trás para fazer Se atrapalhou todo, o atacante do Bahia voltou, ele ia para a direita, bateu, ela subiu Para fazer o corte Bola para o Thiago, vacilou e perdeu a bola, mas ele conseguiu recuperar, veio para o campo de ataque Olha a bola esticada pelo lado esquerdo, vem chegando o Bahia com o Marcelo No mano a mano, com o Matheus, ele fez o toque A bola para o Thiago, de perna à direita, inverteu o jogo, matou no peito o Daniel, bateu, cruzado Gol! Gol! Galiano Vai tocando bola a equipe do São Paulo Tales Costa Esticou a bola na ponta esquerda, a bola chegou até o Vitinho, bateu, cruzado, segura o goleiro Fabrício do Bahia Vem tabelando, lado esquerdo Galiano O Wellington recebeu, cruzamento na boca do gol, desiu para fora Tenta sair no contra-ataque com o Jefferson São dois contra dois, passou o Marcelo, ele tocou, o Marcelo recebeu, não tem impedimento não na cara do gol para fazer Para a esquerda Defendeu o goleiro, não! Aos 12 minutos e 20 12 minutos e 20 jogados deste segundo tempo, o São Paulo tem um pênalti Vai Galiano na cobrança Concentrado o Fabrício, concentrado o Galiano Autorizado pelo árbitro da partida Partiu o Galiano, marchou, perna à direita, bateu para o gol! Gol! Gabriel Falcão A direita vê passagem do Vitinho Galiano De três dedos, fez o passe dentro da Grandiária Sena, bateu para o gol da Rê! Galiano Vem com bola dominada, chegou na entrada da Grandiária, o toque mais atrás para o Tales Na tabelinha, Paulinho para o Tales, entrou na área para fazer o segundo! Gol! Gol! Do São Paulo! Bateu colocado no travessão! 46 e 30 Levantamento E salva o goleiro Pé na direita Bateu a bola para o campo de ataque Saiu o goleiro Fabrício do Bahia Acabou chutando o vento Olha o chute para o gol A bola vai entrando Gol Gol Contra a equipe do Cruzeiro O São O São